Música Vocês lembram dos álbuns de figurinhas de futebol? Onde tinha aquelas balas que muitas vezes a figurinha do jogador era carimbada. Você ganhava automaticamente um prêmio. Se você preenchesse a página então, era por certo uma bicicleta. Isso aconteceu aqui também no ABC. A gente sempre fala na turma do Rujos dos anos 60. Mas para falar dos anos 50, temos que falar do Meninos Futebol Clube. Ele também constava nas figurinhas, assim como nos times profissionais. Corinthians, Palmeiras, Santos e todos os times do Brasil. E essa reportagem com Anemir Mets. Tendo o meu amigo Nicolete, Norberto Nicolete, o Lorenzoni, filho do Guilherme Lorenzoni, um dos fundadores dos Meninos Futebol Clube. E no Angerim, grande atleta. Ele, com o Lorenzoni, faziam parte daquela equipe dos anos 50, do Meninos Futebol Clube. Vamos falar do álbum de figurinha. Vamos falar um pouco. Vamos matar saudades. Muita gente pode não lembrar disso. O tempo vai passando, vai passando. E a fila anda. Ano 50. A turma dos anos 50. Com vocês, em J.Coutinho, Rudy Ramos, Memória. O futebol do ABCD viveu momentos muito importantes entre as décadas de 1950 e 1960. A indústria nascente da região nunca produziu tanto. Necessitava de mão de obra especializada. Migrantes e imigrantes do pós-guerra chegavam a todo instante. E os bairros começavam a crescer. Os meninos, principalmente, pensavam em criar novos times de futebol. Espaços como este de Rudy Ramos, onde está hoje a Praça dos Meninos, funcionavam como campos de futebol. Aqui era o campo do Meninos Futebol Clube. Clube que jogou até a década de 1970, formando grandes esquadrões. Essa história ainda está para ser escrita. Mas existem documentos importantes que comprovam o que foi a efeversência do futebol da região. Como o álbum de figurinhas, editado em 1958 por uma editora de São Caetano. Sérgio Lorenzoni, Ângelo Bítolo, o Angelim, e Norberto Nicoletti. Três antigos moradores nascidos no bairro dos meninos, hoje Rudy Ramos, certo? Certo. Angelim, como é que você conseguiu esse álbum? É o seguinte, esse álbum é de um participante do clube, que é falecido, que está na fotografia. Mas a minha irmã que cedeu emprestando para a gente fazer a demonstração. Você está nesse time? Eu estou. Você jogava em que posição? Volante. E aí era o número 114 do álbum de figurinhas. E era carimbada. É, esse de carimbada eu nem me lembrava mais. Sérgio, você também está no time. Você não é carimbado por quê? Ah, isso é só alguns que têm privilégios, não somos todos, não. Em São Paulo, Corinthians, Palmeiras, no Rio, Vasco, todos tinham o seu álbum de figurinhas. Agora, no ABC, um álbum específico para o ABC é uma coisa legal, né? Sem dúvida. Quando havia aqui um bastante interesse pelas balas futebol, que tinha as figurinhas junto à bala dos jogadores de futebol dos clubes profissionais. E houve aí por parte de alguns idealizadores em querer fazer esse mesmo álbum aqui para o ABC. Norberto, nós estamos aqui com o álbum, com dois craques do Meninos dos anos 50, no antigo campo de futebol, no antigo estádio do Meninos. Isso é uma coisa muito bonita, não é? Demais, viu? Nosso estádio, na época, foi o primeiro estádio do ABC que foi iluminado. Então, era um estádio aqui, onde nós estamos, tínhamos o vestiário subterrâneo, tinha no lado esquerdo aqui uma pequena arquibancada, gramado oficial, 120 metros por 90, até os padrões atuais eram grandes. Enfim, era um estádio moderníssimo. E por aqui destilaram vários clubes profissionais, como, por exemplo, Sociedade Espírita de Palmeiras, São Paulo Futebol Clube, Juventus. Aqui foi palco de grandes jogos do Campeonato de São Bernardo, né? Angelinho, qual foi o grande jogo da sua vida nesse estádio, no estádio antigo dos meninos, que hoje é a Praça Oriental, a Praça dos Meninos? É, teve com o Palmeiras aqui, até Valdemar Filmes esteve jogando, veio o Colombo e também veio o São Paulo. A emoção para nós, que éramos garotos, né, ter oportunidade de enfrentar um clube como o Palmeiras, como o São Paulo, então isso sempre fez com que a gente se sentisse assim, bastante importante, até dizer, poxa vida. Os nossos grandes adversários eram o Mirabareto Futebol Clube, Palestra e o Esporte Clube São Bernardo. Sérgio, você lembra o dia que você foi no estúdio tirar essa foto? Olha, eu lembro, mas não com muitos detalhes, né, mas sempre ficou marcado o fato da gente já se preparar para tirar uma fotografia para sair numa figurinha. Isso era qualquer coisa assim, especial, que eu acho que qualquer garoto gostaria de ter essa oportunidade que sobrou para a gente nessa época. Hoje em dia existe o direito de imagem do jogador profissional de futebol. Quanto que você ganhou para posar nesse álbum de figurinha? Felizmente, nada. Nada. Só o amor que a gente tem, que naquela época a gente jogava futebol, a gente jogava com amor. Eu me lembro com muito saudade desse tempo, entende? Que havia a coisa mais pura, né? Sem baldade, sem violência, nada disso. Então era uma coisa tão gostosa de se lembrar daquele tempo que não volto mais, né? E aí